Simone, que faz dupla com Simária, não se importa. Então, meus colegas, está combinado você e eu juntinhas no projeto Emagrece Miséria. Viu? Comidinha leve, sem óleo, muita água. Ela segue a risca as ordens da xerife Gabi Dezan. Eu acho que se não fosse o pegar no pé, todo mundo teria muito resultado com qualquer dieta que pega. Sei lá, fui no nutricionista, então não tem como não ter resultado. Mas, infelizmente, as pessoas ainda têm essa carência de ter que dar satisfação para alguém, essa carência de ter alguém que mostrar que alguém cuida e se preocupa. Famosa ou não, aqui não tem papinho. Esse é o estilo de vida que a Simone escolheu. Ela é cantora, ela explodiu, graças a Deus, ela é um sucesso absoluto no Brasil. Ela queria aquilo, então ela vai usar isso de desculpa para não se cuidar? Não pode. Se você tiver disciplina, você consegue. E aí foi isso que eu mostrei ali dentro da casa dela, no dia a dia, que era possível. Em casa ou na estrada, a patrulha em cima da sertaneja foi pesada. A gente fechou em Uruguaiana. Não tinha um restaurante aberto às três da tarde. E três da tarde era o horário que ela tinha que comer. O que ela ia fazer se ela não tivesse levado a comida dela? Ia descer num bar e ia comprar uma coxinha frita. Campeã de fisiculturismo, Gabi Dezan mora nos Estados Unidos. Mas, mesmo à distância, monitora as clientes o tempo todo. Às vezes eu peço para elas mandarem vídeo que elas fazem na academia. Filma você treinando hoje e me mostra para a gente ver o que precisa ser ajustado. Além de Simone, outras famosas já passaram pelas mãos de Gabi. A cantora Tânia Mara, por exemplo, perdeu oito quilos. A atriz Fernanda Vasconcelos redefiniu o corpo depois de um intensivão com Gabi. Ela diz que não tem muito segredo. É academia e alimentação adequada. A marmitinha está sempre por perto. A bolsa térmica e a garrafinha de água. Assim, não corre o risco de ficar sem água e sem as minhas refeições. O básico, porque as pessoas acham que a dieta é muito difícil, que tem coisas muito difíceis de ser encontradas. Mas, olha, fruta, banana, morango. Uma porção de ervilha, leguminosa. Uma porção de frango, que é a proteína. Uma porção de batata doce roxa, que é o carboidrato. E a vagem, legume. Mas, para as clientes, tem segredo sim. O pulso firme de alguém como Gabi. Acho que tem que ser durona. Ela não é durona só com as famosas, não. Gabi colocou também a irmã na linha. Isadora perdeu 24 quilos. É com essa silhueta sequinha que Isadora vai subir ao altar no mês que vem. O vestido de noiva faz parte do imaginário de muitas mulheres. Casar linda e magra é o sonho da maioria. E aí tem noiva que entra naquelas dietas malucas para perder peso de repente. Não é o caso da Isadora, né? Não tem mau humor. Não tem aperto para fechar botão. Olha, fechou certinho, até soltinho atrás. Adorei isso. A noiva comemora. Já há um mês que eu já estou no peso que eu queria estar no casamento. Então, tudo foi bem calculado. Então, não sofri. Só o estresse normal de noiva. Só lá. O cunhado foi outra vítima de Gabi. Gabriel perdeu 27 quilos. É assim. Felizes e em forma. Que Gabriel e Isadora vão dizer o tão esperado sim. E a xerifona fitness vai estar lá. Monitorando tudo o que a família vai comer na festa. E aí